Olá, eu sou a Natasha Costa, sou diretora do Aprendiz, uma organização social de São Paulo. A minha ideia hoje é contar um pouco para vocês sobre a nossa experiência, os princípios que orientam as nossas práticas e algumas descobertas que a gente fez nesses últimos 18 anos. Espero que tudo isso possa contribuir com novas práticas e novos horizontes para a educação no Brasil. Bom, o Aprendiz começou no bairro da Vila Madalena. A ideia dos fundadores era justamente que naquele bairro onde muitos de nós vivíamos e onde alguns de nós tínhamos nascido, pudesse se converter nesse território de aprendizagem que a gente sonhava. Então, a gente acreditava que a escola, que a educação podia ser muito além da escola, que a cidade podia se converter num espaço muito potente e que as relações, na medida em que ganhassem mais adensamento, que as relações de confiança entre as pessoas, entre as pessoas e as instituições fossem ganhando maior adensamento, que a cidade também podia se tornar um território, um espaço melhor para todo mundo, né? E que a educação tinha um papel-chave nessa transformação. Então, a gente começou a trabalhar com algumas experiências. A gente chamava, naquela época, esse território de um laboratório pedagógico. E aí a gente começou a trabalhar primeiro com a internet, a gente construiu, constituiu uma redação escola. Eram jovens que vinham de algumas escolas particulares, escolas públicas da região da Vila Madalena, Pinheiros, enfim. E aí a gente foi trabalhando com esses jovens na apropriação desse novo recurso, que era a internet, né? A gente está falando de 97, 98, ainda internet muito incipiente. E trabalhando com jornalismo, então, ensinando e trabalhando com esses jovens para que eles aprendessem e se apropriassem do jornalismo como uma ferramenta de desenvolvimento, de aprendizagem. E aí esses jovens constituíram a primeira redação escola, que a gente tem notícia. E essa redação escola deu origem ao Portal Aprendiz, que existe, inclusive, até hoje. Alguns desses jovens ainda estão com a gente, ou já estiveram com a gente até bem pouco tempo, como profissionais na redação do Portal. O Portal começou trabalhando com os temas de educação, cidadania, trabalho, ainda também temas bastante, conteúdos bastante incipientes na internet, ainda mais escritos em português, né? No Brasil. E aí depois, para além desse trabalho com educomunicação, com comunicação, a gente começou a também, a partir de uma vocação muito forte da Vila Madalena, que era arte, que era artesanato, que era arte pública, o grafite, enfim, a gente foi trabalhando com uma série de atividades e essas atividades culminaram num grande projeto chamado 100 muros. Os 100 muros foram 100 muros, mesmo 100 murais, o número 100 murais que a gente fez na Vila Madalena e na região. E esses 100 muros foram feitos a partir de oficinas, usinas coletivas, parte delas envolvendo instituições, parte delas eram montadas no meio da rua, nas praças, nos becos, enfim. E aí as pessoas que passavam, as pessoas que se interessavam, iam fazendo esses muros. E a ideia era justamente que os muros pudessem se converter numa tradução coletiva dessas pessoas que habitavam esse território e que a intervenção coletiva nos muros do bairro pudesse significar a queda desses muros, a queda simbólica desses muros. Por isso, o número 100 eram 100 com C, número 100 e 100 com S, porque esses 100 muros para a gente era a tradução de uma cidade sem muros, uma cidade que se conectava, que vivia uma vida comunitária potente, que podia estabelecer relações de confiança, etc., num espaço que se convertia num espaço de aprendizagem para todos. Então, a partir desse trabalho com 100 muros, o que foi acontecendo? É que as crianças, os adolescentes, os jovens com quem a gente vinha trabalhando não iam mais embora. A gente tinha um galpão, eles continuaram vindo e continuaram querendo fazer atividades com a gente, etc. E aí a gente começou a se organizar de uma maneira mais estruturada. E quando a gente começou a se organizar de uma maneira estruturada, a gente percebeu duas coisas super interessantes. Uma que as questões que essas crianças, esses adolescentes e jovens traziam para a gente, apresentavam para a gente no nosso cotidiano, eram questões super complexas. E que era fundamental para nós, como educadores, que a gente pudesse estabelecer um diálogo com as suas famílias, estabelecer um diálogo com os professores dessas crianças, que a gente pudesse estabelecer um diálogo, muitas vezes, com o conselho tutelar que acompanhava a parte delas, estabelecer um diálogo com o posto de saúde e com outros equipamentos que, se não estavam já atuando, deveriam estar atuando. Enfim, todo o desenvolvimento, todas as questões que apareciam, os desafios que apareciam em relação ao desenvolvimento integral, saudável daquelas crianças, precisavam desse trabalho em rede. E aí o aprendiz, ao invés de se constituindo como uma organização, como muitas fizeram, a gente foi achando que mais importante do que se constitui como uma organização total, que precisava construir uma estrutura com todos esses profissionais, psicólogos, médicos, assistentes sociais, a gente foi entendendo que trabalhar em rede no bairro era muito mais potente, gerava, inclusive, muito maior autonomia para essas famílias, para essas crianças, para esses adolescentes e jovens que aprendiam também os seus direitos, aprendiam a acessar os direitos na cidade, aprendiam a usar os equipamentos públicos e a acessar, enfim, os seus direitos. Então, a gente foi trabalhando com essa tecidura dessa rede, de uma rede de proteção integral para as crianças, adolescentes e jovens que estavam com a gente no cotidiano. E, além disso, da mesma maneira como a gente tinha percebido na prática que o trabalho com a tecnologia, que o trabalho com a arte, que o trabalho com a música era muito potente para o aprendizado daquelas crianças, quer dizer, essa interação com novas linguagens, com outros agentes, com novos espaços potencializava muito o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. A gente foi percebendo que a cidade oferecia um conjunto extraordinário de recursos, seja museus, exposições nos seitos culturais, oficinas, projetos, enfim, uma série de coisas que, muitas vezes, passavam ao largo da vida dessas crianças, adolescentes e jovens que a gente atendia, que estavam nas escolas públicas e nas comunidades populares ali daquela região. Então, a gente foi percebendo que as barreiras eram inúmeras, desde barreiras de mobilização mesmo, que depois a gente veio a fazer, veio a superar, até barreiras culturais, barreiras simbólicas dos próprios equipamentos que não recebiam, muitas vezes, museus, centros culturais que não recebiam bem essas famílias, essas crianças, crianças pela sua forma de vestir, por não estarem acostumados com esse público, estarem muito mais acostumados em receber uma classe média, uma classe média alta. Então, essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes, não se sentiam acolhidos, seja num museu, seja num centro cultural, seja numa exposição, numa galeria de arte. Então, era fundamental que a gente ajudasse tantos, que a gente ajudasse essas crianças a incorporarem esses equipamentos, não apenas levando, mas também sensibilizando e trabalhando com esses equipamentos para que eles pudessem acolher a todos. E, além disso, a gente foi percebendo que existia uma série de, uma oferta extraordinária de potenciais educativos que estavam ali à disposição, seja horários no cinema, que eram horários que tinham pouquíssimas pessoas, seja tickets para o teatro que a gente recebia, escolas de circo, escolas de dança, enfim. Então, o que a gente foi trabalhando foi articulando uma ampla rede de aprendizagem no bairro. Então, a escola de circo oferecia vagas para as crianças, a escola de dança vagas para as crianças, a ACM do bairro passou a oferecer um cartão para as crianças fazerem esporte lá. O cinema do bairro passou a abrir as sessões da tarde, as sessões que tinham pouca gente, para as crianças assistirem os filmes. Então, a gente foi construindo uma ampla rede no bairro. As crianças iam elegendo as atividades que tinham desejo, interesse em fazer e a gente ia articulando todas essas atividades, sempre usando, sempre partindo do princípio de que circular, usar os espaços públicos, articular esses agentes numa perspectiva de corresponsabilização pelas crianças do bairro era um processo muito potente. E foi dessas duas questões, da primeira, da rede de proteção ao desenvolvimento integral, da rede de proteção para o desenvolvimento integral e dessa articulação dos diferentes agentes educativos, que a gente inaugurou esse conceito chamado Barra Escola, que depois foi cunhado pelo Unicef como uma nova geografia do aprendizado, e que depois ganhou toda uma repercussão em 2004, 2005. E aí que a gente tira dessa experiência algumas... depois da Vila Madalena a gente foi para outros bairros, foi para outras cidades, levando um pouco dessa experiência, mas basicamente eu acho que eu queria me deter aqui alguns princípios que eu acho que são interessantes da gente organizar aqui na nossa conversa. Eu acho que a experiência do bairro escola, a primeira coisa confirmou uma percepção, um entendimento que a gente já tinha e que ficou bastante confirmado aí na experiência, que é a escola não é educação. Toda vez que a gente pensa em educação, imediatamente a gente pensa na escola e a gente pensa no processo de escolarização, isso é uma tradição. Acontece que a escola, na verdade, ela é parte de um amplo processo que é o processo educativo. As pessoas aprendem, as pessoas aprendem nas suas relações, as pessoas aprendem nos espaços que são parte do seu itinerário e a gente poder potencializar essas aprendizagens, ampliar e diversificar essas interações, abrir novas possibilidades, amplia as possibilidades de desenvolvimento das pessoas. Então, a ideia, quando a gente foi entendendo melhor, é que a escola é fundamental, é importante, mas ela deve fazer parte, na verdade, de um ecossistema educativo, que incorpora diferentes espaços, diferentes agentes, diferentes possibilidades, e que esse ecossistema complexo educativo dá possibilidades muito mais significativas para as diferentes formas de aprender, para as diferentes possibilidades e conexões que vão acontecendo. Então, isso hoje, em 97, já não fazia sentido. Na medida em que o mundo vai avançando, vai ficando cada vez mais restrito o que a escola pode oferecer em relação ao conjunto de aprendizagens que o século XXI exige. Então, a gente, de fato, poder constituir itinerários educativos que compreendam uma maior complexidade de interações e oportunidades vai se tornando, de fato, ir além do que os muros da escola, a sala de aula, a figura do professor se comportando como tradicionalmente se constituiu, vai se tornando cada vez mais essencial. Não apenas porque essa escola já pouco interessa para os estudantes, e a gente vê aí todo o processo, toda a progressão da evasão, na medida em que o ciclo escolar vai, que os muros vão avançando no ciclo escolar, mas também porque a gente entende e vê e reconhece a riqueza de interações que estão colocadas nos territórios e nas cidades, que quando são colocadas a serviço e são intencionalmente articuladas ao cotidiano das crianças, do adolescente e dos jovens, promovem o processo de desenvolvimento extremamente significativo, extremamente ricos. O segundo ponto que é fundamental, que também a gente pode fazer o contraponto do modelo escolar, trazer o modelo escolar fazendo um contraponto a ele, é que a gente não pode mais ou não deve pensar a educação como um processo que se volta exclusivamente para o desenvolvimento cognitivo e intelectual. A escola se organizou de tal maneira a que o desenvolvimento físico, social, emocional, simbólico perdessem espaço para o desenvolvimento em tese intelectual. Então aí sentou-se as crianças em fileiras, em tempos organizados de maneira absolutamente homogênea, com muito pouca interação, com muito pouca flexibilidade. E aí o que cada vez mais a gente tem debatido hoje é que a gente precisa pensar uma educação integral não no tempo apenas, mas que a gente precisa pensar numa educação que pensa todas essas dimensões do desenvolvimento. Que pensa o desenvolvimento físico, que pensa o desenvolvimento emocional, que pensa o desenvolvimento social, que pensa o desenvolvimento simbólico. Porque um corpo que não está saudável, que não está cuidado, uma afetividade não saudável, uma sociabilidade comprometida, não pode. Um sujeito com uma sociabilidade comprometida não pode aprender. Então a gente não pode pensar, as estruturas cognitivas dependem que as outras dimensões estejam também, intencionalmente, sendo estimuladas e desenvolvidas e cuidadas. Então é fundamental que a gente pense. E quando a gente está pensando, quando a gente estava experimentando barra escola e a gente está em espaços não formais de aprendizagem, isso é muito evidente. A forma como a gente organiza os espaços ditos não formais de aprendizagem é muito evidente. É muito evidente o quanto o corpo, as emoções e as relações se fazem, potencializam todas as aprendizagens. Então é muito importante que a gente reconheça nesse conceito de educação integral uma linha orientadora para a gente pensar todo e qualquer projeto que queira ser educativo. Uma terceira coisa que é um enfrentamento super importante é que a gente vem pensando educação muitas vezes colocando no centro dela a escola, a instituição ou a ONG ou o professor, quando na verdade quem deve estar no centro de todo o processo e de toda a construção do projeto educativo é o estudante, é quem está no processo de aprendizagem. E aí o que a gente vê hoje ainda que a gente pode reconhecer é as escolas e os sistemas como estão organizados conhecem poucos os seus estudantes, sabem pouco sobre a vida deles, sobre a história deles, sobre o contexto onde eles estão inseridos, sobre os códigos que eles compartilham. As escolas foram pensadas, especialmente o sistema público, mas também o privado, pensadas numa a priori em relação àqueles sujeitos com os quais elas se relacionam. Então, modelos muito massificados, muito homogêneos, que vão aí passando gerações e gerações de uma mesma maneira. E é muito importante que a gente entenda que os sujeitos com os quais a gente está querendo educar, enfim, são sujeitos donos de uma história, que têm seus valores, que têm seus sentidos de vida e que aquilo que a gente apresenta precisa e aquilo que a gente está querendo trazer como possibilidades precisa se articular a essas referências. Então, conhecer o estudante, construir processos que sejam significativos, trazer, colocar os seus interesses, os seus desejos, os seus desafios, as suas questões no centro do processo é fundamental. E, portanto, pensar de uma forma muito contextualizada qualquer processo e qualquer projeto é fundamental. E, por fim, que tem a ver também com essa questão anterior, é que a educação depende, o processo educativo depende de vínculo e de pertinência. Então, se a gente não puder estabelecer vínculos com os estudantes, vínculos com aqueles que estão em processos educativos com a gente, a gente perde muito o sentido daquilo que está acontecendo. Então, é fundamental que a gente possa retomar a questão do vínculo e da pertinência nos nossos projetos. E aí, na prática, como é que a gente está percebendo? Como é que a gente tem pensado toda essa construção? Primeiro, pensando nesses dois conceitos de forma muito articulada. O primeiro conceito é educação integral. Então, uma educação que pensa e que se foca no desenvolvimento de todas as dimensões desse sujeito, considerando esse sujeito como um sujeito que pertence a um lugar, é dono de uma história, enfim. E o segundo conceito que é articulado a esse é o conceito de cidade educadora e território educativo. Então, pensar a escola como parte, potencialmente, de um grande arranjo educativo que articula diferentes agências e diferentes possibilidades. Essa cidade educadora, as experiências no mundo inteiro, vem mostrando que elas se potencializam muito quando elas se constituem como projetos de governo, projetos de cidade e que vão sendo, que vai sendo mantido ao longo das diferentes gestões e que aí, de fato, a gente consegue trazer essa intencionalidade educativa para a aplicação dos recursos da cidade como um todo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, enfim. A intencionalidade educativa, ela vem para tudo. Mas ela também é produzida muito por movimentos comunitários, né? Daí os territórios educativos. Então, a gente tem a experiência do bairro educador em Heliópolis, por exemplo, aqui em São Paulo, que dá uma verdadeira referência de como um bairro como Heliópolis, né? Numa região como Heliópolis, pode se constituir, pode se integrar todo em torno de uma agenda prioritária e indutora de todas as outras agendas, que é a educação. O Brás Nogueira, que é uma das lideranças responsáveis pelo bairro educador em Heliópolis, ele diz que a educação é a porta para todos os outros direitos e que a escola não existe sem a comunidade. Escola e comunidade são uma coisa só, por todas essas questões que a gente está conversando. Então, de fato, todo o projeto educativo local em Heliópolis se constituiu em torno dessa premissa, de que a educação é a agenda indutora de todas as agendas, é o direito fundamental que traz e que abre a porta para todos os demais direitos. Então, a gente tem um exemplo aqui muito perto, em São Paulo, em que a gente pode ver isso na prática. E aí algumas referências concretas para a gente entender como é que isso vai acontecendo. Parte delas tem a ver com a nossa experiência do bairro escola e parte delas tem a ver com outras experiências de cidades educadoras no mundo, nomeadamente Barcelona, Rosário na Argentina. Ao final, eu vou dar algumas referências para vocês, para quem quiser se aprofundar. Então, a primeira coisa, a primeira prática, o primeiro movimento muito importante para constituir essa educação de caráter integral numa cidade, num território educador, é que a gente possa trabalhar as relações de confiança e de cooperação, constituir relações de confiança e cooperação entre as escolas, os educadores e as instituições e a comunidade. Quer dizer, constituir, de fato, relações de cooperação, de solidariedade, que as escolas possam se apoiar no território para enfrentar as questões que são desafiadoras e para abrir novas possibilidades, vai constituindo, vai criando aí um caldo super importante para a construção do território educativo. A segunda prática muito comum e que é muito interessante, inclusive um teórico da cidade educadora, que é o Jaume Trila Bernet, fala, é entender que o território pode e deve se constituir como referência curricular. Então, ele fala que o conceito de cidade educadora concebe o meio urbano enquanto contexto, uma perspectiva de compreender onde esses sujeitos, que espaço é esse que eles habitam, mas também como agente, ou seja, que se coloca numa relação de corresponsabilidade e como conteúdo. Então, aprender na cidade, aprender da cidade e aprender a cidade. Então, trabalhar as questões da comunidade, trabalhar as questões da cidade como referência curricular é uma prática que vai potencializando essa integração do sujeito a esse território, é a apropriação desse sujeito em relação às questões que atravessam a sua vida, é a construção de uma autonomia desses sujeitos para intervir na sua realidade, enfim, tudo que constitui um processo educativo voltado para a autonomia e para a emancipação. O terceiro ponto, bastante comum em práticas de cidades educadoras, de educação integral, é o estímulo à participação das famílias, não apenas daquela maneira formal, que é a reunião de escola e aquela coisa, mas, na verdade, oportunizando oportunidades de aprendizagem para essas famílias. Era muito comum no aprendiz que as famílias muitas vezes mostravam, demonstravam para a gente não entender exatamente o que as crianças estavam fazendo, gostavam muito, queriam que as crianças ficassem e se mantivessem, mas muitas vezes tinham dificuldade de entender o que as crianças estavam produzindo, estavam aprendendo, muitas vezes as crianças e os adolescentes se tornavam muito questionadores, enfim, acabavam aparecendo aí outras possibilidades que muitas vezes as famílias não reconheciam. E promover as mesmas atividades ou parecidas atividades que a gente fazia com as crianças e com os adolescentes para as famílias era muito transformador. Na medida em que as famílias compreendiam que ali as crianças não estavam só, que era muito importante, não estavam só brincando, passando o tempo, ou ficando num lugar para eles poderem trabalhar, por exemplo, mas que eles estavam, de fato, aprendendo coisas que eram importantes, estavam aprendendo, estavam se desenvolvendo, etc. Quando eles passavam pela experiência propriamente dita das oficinas, das atividades, é que eles passavam a compreender melhor a experiência dos seus filhos. Então, envolver as famílias também como aprendizes e como agentes, reconhecidamente como agentes de formação para as crianças, etc., é fundamental. O quarto ponto é essa referência da rede de proteção que eu estava falando para vocês. Então, articular, de fato, é muito comum nas comunidades, nos diferentes territórios, que a gente vive uma situação que a gente chama de encaminhamento-terapia. Ou seja, a criança, a escola vê uma questão, encaminha para o posto de saúde, que encaminha para o conselho tutelar, que encaminha para não sei quem. E é muito comum a gente ver este itinerário, quer dizer, das crianças, dos adolescentes, que vão passando pelos diferentes equipamentos, pelos diferentes agentes, e acabam não conseguindo, de fato, ter as suas questões apoiadas e observadas. Então, muitas experiências têm demonstrado, a gente fazia isso, a gente faz, enfim, tem feito isso dentro do contexto do bairro escola e viu em muitos outros contextos orientados por essas premissas acontecer. que quando esses agentes da saúde, da assistência social, da cultura, da educação se reúnem, conversam, discutem sobre o bairro, sobre as crianças, compartilham estratégias, estabelecem estratégias conjuntas, que a observância das questões fica muito mais refinada e o enfrentamento dos desafios fica muito mais potente. Então, é muito importante esse trabalho em rede dos diferentes setores, nos territórios onde propriamente as questões estão colocadas. E os dois últimos é a qualificação e a ocupação ativa dos espaços públicos, das praças, dos becos, das ruas. A gente precisa ocupar a cidade e ocupar essa cidade a partir de uma intervenção muito concreta. Então, todos esses movimentos dos saraus na rua, do grafite, do jazz na rua, enfim, que a gente vem vendo na cidade, das bicicletas, com as ciclovias, enfim, tudo isso é fundamental para que a cidade possa, de fato, se abrir, para que as pessoas possam ir convivendo e vivendo uma experiência de integração entre si e com a cidade, que vai promovendo outras possibilidades e que vai, de fato, promovendo relações de maior confiança, de maior pertinência. Então, foi assim que a gente começou. A gente, até hoje, estimula muito movimentos e iniciativas de ocupação do espaço público porque a gente, de fato, acredita e vê e a experiência mostra que essa ocupação promove uma mudança extraordinária e abre possibilidades que, com as pessoas e os movimentos institucionalizados, não, enfim, possibilidades que não ganham a mesma potência. E, por fim, a gente tem que trabalhar de maneira muito incisiva e muito concreta na democratização do acesso aos bens culturais da cidade. De fato, que os equipamentos se tornem espaços acolhedores. De fato, reconhecer os limites, as barreiras físicas, culturais, simbólicas que estão colocadas para que todos acessem os bens culturais da cidade. Promover transporte, garantir transporte, garantir que a agenda cultural chegue para todos. A informação em relação à agenda cultural da cidade chegue para todos. Garantir programas educativos em todos os equipamentos que possam tornar acessível aquela programação para todas as pessoas. Garantir que todas as regiões das cidades tenham equipamentos culturais, tenham, enfim, garantida uma agenda equânime cultural. Então, é fundamental para uma cidade educadora. É fundamental para uma educação integral que a cultura aconteça de forma potente e que os bens culturais da cidade estejam acessíveis para todos. Então, por fim, eu queria só deixar algumas referências para vocês. A gente, no Aprendiz, tem dois portais que trazem referências, experiências, tecnologias sociais voltados para esses conceitos. O primeiro é o portal Aprendiz, é www.aprendiz.org.br. O segundo portal é o portal do Centro de Referências em Educação Integral, em que a gente vem mapeando e sistematizando experiências do Brasil inteiro de educação integral, que é o www.educacalintegral.org.br. E aí eu sugiro para vocês que vocês conheçam especialmente, o portal Aprendiz tem coberto especialmente o tema de cidade educadora e que vocês busquem conhecer as experiências de Rosário, na Argentina, de Barcelona, na Espanha, do bairro educador Heliópolis e algumas políticas públicas muito interessantes, que é o Escola Integrada de Belo Horizonte, o Bairro Escola de Nova Iguaçu e o Tempo de Escola de São Bernardo do Campo. Acho que essas são algumas das referências que eu queria deixar para vocês. Dizer também que a gente tem feito uma mobilização bastante grande para que, em 2016, o Brasil possa comparecer a Rosário no Congresso Internacional de Cidades Educadoras. Então, agora, esse próximo Congresso Internacional da Associação Internacional de Cidades Educadoras, que é a associação que organiza esse movimento por cidades educadoras, vai acontecer aqui em Rosário, na Argentina, que é muito mais acessível para nós. E aí a gente está querendo muito mobilizar para que todos nós possamos, enfim, que o Brasil tenha uma representação lá de peso, que a gente possa aprender com o Rosário, que é uma cidade realmente extraordinária e que a gente possa trazer aqui para as eleições municipais de 2016 uma agenda mais clara, exigindo que os nossos próximos prefeitos e vereadores assumam a educação como uma agenda, de fato, prioritária e possam fazer não apenas das escolas, espaços onde a educação acontece com qualidade humana e social, mas que também as escolas possam ter todo o apoio possível das cidades e dos territórios para que a educação das novas gerações se converta de verdade numa responsabilidade de todos nós. É isso, super obrigada. Espero que tenha contribuído com algumas das reflexões de vocês e estou super à disposição. Quem quiser visitar o Aprendiz, quem quiser me escrever, quem quiser entrar em contato, a gente está super aberto. Muito obrigada. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.